Bom dia meus amigos do vlog Viajante 75, quem que está falando é o nosso amigo Marcos, saindo aqui da região da Represa, vou visitar um amigo nosso aqui, Represa de São José do Rio Preto, quem conhece aqui perto dos damas, residencial, dama né, dos condomínios fechados, vamos acessar aqui a BR-153, olhando o dia de, entre aspas, folga né, do job user de São Rafael né, de pré-service para São Rafael, e aqui estamos, mais um dia aqui em São José do Rio Preto, BR sentido, já pegando aqui a sentido a Lins Marília né, já vamos adentrar ali a Washington Lins, vou ver a Washington Lins, vou passar para vocês a coisa, né, falando do dia a dia, aconteceu um fato esses dias na, o embarque da Bulsar né, aqui em São José do Rio Preto, o passageiro não quis, não queria entrar com máscara e por decreto é obrigado a entrar, ah, mas tem alguns que vão falar, ah, mas não é lei, não é lei, mas é decreto, o decreto foi feito para obedecer, enquanto ele estiver vigorando, e a gente é avaliado pelo atendimento, e essas duas abençoadas, literalmente me deram uma carteirada no rosto ainda né, dizendo que elas é advogadas né, são advogadas, e eu falei, aí empurrei a carteira do meu rosto, que ela me carteirou, eu falei, justamente por você saber que você é conhecedora da lei, né, então você não vai subir no ônibus, não vai marcar, acharam ruim que a gente está seguindo as regras né, que a Bulsar determina, e fui lá e fez uma classificação bem baixa a nosso respeito né, aí a gente fica vendo né, se age certo, achar ruim, se age errado, achar ruim do mesmo jeito, então vamos continuar fazendo certo né, então se desabafa até mesmo como uma indignação do que essas duas cidadãs fizeram né, porque literalmente na classificação a gente é avaliado né, por outras empresas, pela própria equipe da Bulsar né, e aí por um capricho a pessoa vai e nos classifica mal né, e esses dois dias atrás eu estava vindo na linha, o ônibus deu um problema né, o ônibus acabou fervendo o motor, e a gente espera o ônibus de socorro da Bulsar, e aí nesse momento não tem mais o que a gente fazer, a gente está acordando socorro, eu levei no lugar seguro, no pátio do posto na cidade de Votoporanga, olha que beleza, a pessoa fica na frente, 60 por hora na rodovia, e essa pessoa começou a reclamar quando deu 3 horas da manhã, tudo bem que a gente está ali né, mas está num lugar seguro, está demorando socorro, está demorando, mas a gente está num lugar seguro né, e aí essa pessoa pegou e se achou do direito né, simplesmente foi lá no banheiro do ônibus e fez o número 2, mas lá brincou o ônibus inteiro, ainda saiu dando risada ainda, uma senhora já de idade viu, lá dos seus 60 anos, rindo, você vê que já é uma pessoa que faz de pirra, e a mesma cidadã foi lá e deu uma classificação baixa na nota, porque a gente demorou a fazer o atendimento, e a gente motorista né, nós motoristas acabamos pagando o preço, aqui pessoal nós já estamos na rodovia Washington Luiz né, que é perímetro urbano do São José do Rio Prato, estamos indo ali no escritório do nosso computador ali, ver se eu consigo pegar ele ali antes da hora do almoço, mas enfim pessoal, a gente fica numa situação difícil né, as pessoas não têm empatia pelo próximo né, imediatamente já aparei ônibus na bomba, tava no posto de gasolina mesmo, já joguei a mangueira pra dentro, lavei o banheiro, só que quem que lava o banheiro nessas horas, é o motorista, eles esquecem né, que é o motorista que lava né, é desaforo? É desaforo, diminuiu a minha pessoa? Não, não diminuiu a minha pessoa, pelo contrário, não me diminuiu nada, eu me sinto valorizado, porque eu sei que fazendo serviços menores, eu me torno grande, porque às vezes você tem que se abaixar, pra poder levantar né, então ela fez um favor, então em parque da Busa é complicado pessoal, no aplicativo aí tá, por favor né, avalie sempre bem o motorista né, tem um problema com o motorista que muita gente já chega no intuito de brigar, não chega com o intuito de viajar, passear, aproveitar a viagem, não, quer brigar, o intuito é brigar né, e a gente não tá pra isso, não é isso que a gente quer, né, a gente pede pras pessoas né, um pouquinho de empatia né, porque é nada a nada, a gente vai enfrentar ali algumas longas horas de viagem, a gente tem que tá com a cabeça descansada, com a mente, né, tranquila, pra poder chegar, sair da origem, chegar no destino em segurança. E é isso pessoal, então, a Busa é uma das operações mais ágeis que tem hoje, sim, porque o embarque é rápido, o motorista dá o embarque em linha, o check-in no celular, confere documentação né, e libera a pessoa pro embarque, com máscara né, que é obrigatório, não esqueça de levar seus documentos, as bagagens são etiquetadas, todas elas, né, a gente tem que etiquetar as bagagens, no término da viagem, apresenta a etiqueta, no motorista pra ele conferir, e devolver a sua bagagem no momento ali, então é importante, são coisas que a gente pede sempre né, o passageiro tem em mãos, porque é muito fácil né, desviar uma bagagem aí, porque tem muita mala aparecida dentro do bagagem, são dicas importantes que a gente dá pro pessoal aí na Busa, é que utiliza a Busa.